A idade da juventude é muito importante. Devemos cuidar, escutar, compreender, acolher, encorajar, confirmar os jovens. Isso é nosso desejo, que você encontre Jesus, que vai nos conduzir conosco, o Pai Celeste. Deus, na sua bondade e no seu amor, nos criou como essa bela sinfonia, como essa bela música. E muitas vezes o pecado quer vir desafinar isso, mas Jesus é aquele que nos restabelece. Entra nessa sinfonia de oração Te comunha em uma aliança de amor Entra nessa sinfonia de oração Te comunha em uma aliança de amor